Vamos começar, hoje a gente finalmente vai sair dos essênios, não que seja ruim o tempo que a gente passou entre eles, eu acho que foi bastante proveitoso. A gente vem acompanhando já, eu acho que o nosso sétimo encontro hoje, e a gente começou lá com o nascimento de Jesus, entender que ele veio da Galileia, onde tinha uma tradição de nazarenos com votos, a questão de José, seu padrasto, ser um líder de uma comunidade desses nazares, e a fuga para o Egito, Maria no Talmud, que era uma jovem consagrada ao templo, uma jovem pura, e o período que Jesus passa no Egito, depois chega nos essênios, estou só fazendo uma recapitulação. E aí nos essênios a gente vai encontrar essa comunidade de praticantes de uma espiritualidade, de uma grande dedicação, de uma vida assética, de uma busca, de um modo de vida, uma assese, muito pura, que enfatiza um caráter contemplativo da busca espiritual. Eles se recolhem ao deserto, e no deserto eles buscam experimentar a verdadeira união com Deus. E os essênios eles vão se distinguir da comunidade judaica de Jerusalém, porque eles vão falar da imortalidade da alma, eles vão ser uma comunidade com prática monástica, que não faz sacrifício de animais, eles entendem que o sacrifício é o sacrifício do si mesmo. E a gente foi colocando nos últimos três encontros, principalmente nos últimos dois, Jesus nesse meio. A gente passou pelas fotos da comunidade, viu como eles se reuniam nas abluções de áreas, nos mergulhos, na purificação das águas, e a santa ceia comunitária e a comunidade com todas as suas regras de uma vida espiritual. E a relação de João Batista ser um desses que estava batizando no deserto, ali perto do Jordão, e a possível relação de João Batista com os essênios. Nisso a gente vai imaginando, eu espero que vocês estejam conseguindo imaginar junto comigo, um Jesus que se insere nessa comunidade ainda na juventude, depois de um tempo entre os egípcios, depois de um tempo em Alexandria, que já era uma cidade cosmopolita e rica de grandes tradições espirituais que ali ele pode ter tido acesso, ele se insere nessa comunidade de buscadores dessa vida mais pura, onde eles buscavam essa via da santidade e eles contrastavam esse espírito da verdade presente em nós e tentavam se afastar do espírito da iniquidade, se colocando como filhos da luz, comungando em direção ao rei da verdade, a retidão e a prática das virtudes. Então, o que eu imagino aqui falando, imaginando junto com vocês, que Jesus chega lá muito jovem, final da adolescência, juventude ali, e se insere nessa comunidade onde ele é batizado e onde ele aprende, ele passa por todo o período probatório, como qualquer jovem deveria passar. Primeiro o ano, depois os sete anos ouvindo em silêncio, participando, e depois mais um tempo ele vai se firmando ali. Mas o que a gente vai ver é que existe uma regra dentro dos essênios que a partir dos 30 anos eles poderiam ensinar, e não antes disso. E curiosamente a idade que Jesus começa a pregar, na Bíblia ele some entre os 12 e os 30 anos, aos 30 ele reaparece ensinando. Os essênios, eles também tinham, em suas regras, uma possibilidade de que aqueles que desejavam atuar como um tipo de missionário, eles poderiam sair da comunidade, fazer viagens e voltar. E eles atuavam como curadores. Por isso que o Filon chamava ele de terapeutas, a gente viu que a palavra essênio tem relação com os puros ou os curadores. Mas em algum momento da vida de Jesus, ele vence tudo que eles têm para oferecer ali. O período que Jesus passa entre os essênios, levando essa possibilidade, essa suposição em consideração, é um período que já não é mais o período áureo dos essênios, não é mais o período grandioso deles. O mestre da retidão e o seu sucessor já haviam morrido. Então aos poucos os essênios talvez também estivessem mudando um pouco as suas práticas ou a sua ênfase. Estão só cogitando, não tenho as respostas. Mas eu imagino que Jesus, em algum momento ali, aquilo deu para ele. Ele chegou no limite do que a comunidade tinha para oferecê-lo. E talvez ele tenha percebido, junto com todo o despertar espiritual que ele deve ter tido ao longo desses anos, que a sua missão envolvia outras coisas do que simplesmente ficar contemplando no deserto. Então ele sai. E ao sair, ele começa a se relacionar com outros grupos em outras cidades e a diferenciar o seu ensinamento. É um pouco disso que a gente vai ver hoje. Como ele encontra os seus discípulos e o que vai acontecendo à medida que ele sai dos essênios. Então nós vamos encontrar um Jesus que começa a ensinar coisas que a gente encontra nos manuscritos de Kuhn, palavras muito semelhantes, né? Pagar o mal com o bem, quem busca e encontra, quem bate a porta será aberta, sede perfeitos, sede justos. A gente encontra a ressonância desse ensinamento nas falas de Jesus, mas a gente encontra algo mais também. Então eu vou retomar um pouco a passagem da Blavats, 15 Sem Véu, e daqui a gente parte. A Blavats que segue citando Lucas. Lucas, o Lucas do Evangelho mesmo, que não foi contemporâneo de Jesus, Lucas é contemporâneo de Paulo, e Paulo e Lucas são de uma geração posterior à geração de Jesus. Jesus já havia morrido quando Lucas e Paulo estão atuando. Lucas é chamado de médico, mas o que eram os essênios? Eram terapeutas, eram curadores. A gente encontra nas relações de Paulo, as relações com as viagens que ele faz ali, quando ele passa no caminho de Damasco, as relações com Gamaliel, a gente encontra também essa proximidade com os essênios. Então Blavats que comenta que Lucas que era médico, Lucas era médico e ele é designado nos textos siríacos. A Blavats que está nesse capítulo de Jesus Sem Véu comentando que o cristianismo que sobreviveu na Síria, ele é mais próximo do cristianismo de Jesus. Quando a gente fala de Síria, a gente está falando, por exemplo, de Humani. Ali a região do Maniqueísmo, ou de Tomé, ou de Bardezanes, eles estão ali como gnósticos da Síria. Mas nesses textos da Síria, o Lucas é designado como açaia ou essênio. Ela está citando códices que ela teve acesso já na época dela. Um deles é o Códex Nazarenos, que ela usa bastante para fundamentar o que ela está querendo argumentar em Exíria e Véu. E ela coloca lá que Lucas era um essênio. E aí, o que nós vimos aqui nas últimas reuniões, Blavats que só reforça que o Joséfo e o Filon descrevem bastante bem essa seita para não deixar nenhuma dúvida em nossa mente de que o reformador nazareno, após ter recebido sua educação nas moradas escenas do deserto e ter sido profundamente iniciado nos mistérios, preferiu a vida livre e independente de uma azar e errante. E assim se separou, tornando-se um terapeuta viajante, um nazare ou um curador. Todo terapeuta, antes de deixar sua comunidade, tinha de fazer o mesmo. Tanto Jesus como João Batista pregaram o fim da idade. Aqui é um grande parênteses. O significado real da divisão em eras é esotérico e budista. Os cristãos não iniciados, tampouco compreenderam que aceitaram as palavras de Jesus literalmente e acreditaram firmemente que ele falava do fim do mundo. Eu vou voltar aqui, só para a gente terminar o parágrafo. Então, tanto Jesus como João Batista pregaram o fim da idade, o que prova seu conhecimento da computação secreta dos sacerdotes e dos cabalistas, que partilhavam com os chefes das comunidades essênias o segredo exclusivo da duração dos ciclos. Então, o primeiro ponto que chama a atenção é para Blavatsky, não há nenhuma dúvida de que o reformador nazareno, isto é, Jesus, recebeu uma educação nas moradas essênias do deserto. E lá ele foi iniciado profundamente nos mistérios. Os anos que ele passa entre os essênios, ele galgou todos os graus de mistérios que a comunidade oferecia. Mas ele prefere a vida livre independente de um nazareno errante. Nazareno é aquele que faz o voto, o voto de santidade. E um curador, como nós conhecemos Jesus, como alguém que cura. Então, ela coloca que tanto Jesus quanto João Batista falaram desse fim da idade. Que é algo que os cristãos posteriores, não os da época, ela está falando da igreja posterior, não compreendeu e aceitou como algo literal. Assim, ah, o fim da idade é o fim do mundo. Aquela ideia que fica no fim dos tempos, né? E não é isso que Jesus estava falando. Que é um significado esotérico. Aqui a Blavatsky coloca o budista, mas às vezes quando ela coloca o budista, ela está se referindo ao conteúdo das instâncias de 10 anos. Nesse significado dos grandes ciclos. Então, o fim da idade, o fim de uma era que Jesus compreendeu tão bem, é esse fim de ciclos. E Jesus, ele é o iniciador de um novo ciclo. Mas para Blavatsky, isso prova que Jesus tinha conhecimento desse ensinamento esotérico, tinha domínio desse ensinamento e também que os essênios partilhavam esses segredos. Que os essênios também tinham esses conhecimentos esotéricos cabalistas. E dali ele se educa e ali ele sai. Para a gente ilustrar com um pouco de ensinamento, nosso último toque de manuscritos do Mar Morto, mais algumas bem-aventuranças, né? Bem-aventurado aquele que diz a verdade com o coração puro e não calunia com sua língua. Bem-aventurados os que buscam com as mãos puras. Bem-aventurado o homem que alcança a sabedoria e caminha na lei do Altíssimo. Bem-aventurado o que aplica o seu coração aos caminhos da sabedoria. Mas aqui é um trecho dos manuscritos do Mar Morto. E Jesus vai ser um grande orador que vai falar muito sobre as bem-aventuranças. Todo o sermão da montanha se baseia nelas. Uma última passagem aqui de Zinvel, porque agora a gente vai fazendo a transição de essênios para agnósticos, né? Então, olha só o que a Blavatsky nos traz. Os gnósticos partilharam de muitas das ideias essênias. E os essênios já possuíam seus mistérios maiores e menores. Pelo menos dois séculos antes da nossa era. Que eles começam no século II a C. Os essênios eram os osarim, ou os iniciados, os descendentes dos hierofantes egípcios, em cujo país haviam estado durante vários séculos antes de terem sido convertidos ao monasticismo budista pelos missionários do rei Ashoka, amalgamando-se depois com os cristãos primitivos. Então, aqui nesse parágrafo, a Blavatsky não só mostra que existe uma semelhança de ideias entre os gnósticos e os essênios, e reforça essa ideia de que ali era uma escola de mistérios, onde haviam iniciações nos mistérios menores, que são a base do chelado, como a gente diz na teosofia, e os mistérios maiores, que são as reais iniciações que levam o adaptado. E eles existiam já desde o século II a C. Então, reforçando que, sendo uma escola de mistérios, Jesus foi ali iniciado, e ele galgou tudo o que foi possível lá dentro. E essa ligação, novamente, que ela sempre vai trazer dos missionários budistas, o rei Ashoka, que foi muito importante no desenvolvimento do budismo Mahayana, depois, se o Bruno quiser complementar, ela sempre vai fazer esse gancho. Então, eu queria trazer algumas considerações. Quando a gente fala em cristianismo, e em Jesus saindo dos essênios, o que me veio à mente? Aquela fala de Jesus de não colocar vinho novo em odres velhos, e nem remendo de pano novo em roupa velha. Ele realmente está falando do início de um novo ciclo. Ele está fechando com outro. Na carta aos hebreus, Jesus é colocado como mediador de uma nova aliança. Então, ele realmente, em algum momento, ele fala, eu não estou aqui para ser um essênio, ou para reformar os essênios. A minha missão é algo mais além disso. Então, ele não vai tentar reformar uma sociedade que já existe, ou uma comunidade que já existe há 200 anos. Não vai pôr pano novo e roupas velhas. Então, o que Jesus faz? Ele coleta o melhor de cada tradição. Ele é mais heterogêneo. O pensamento dele é mais aberto, mais diversificado, ainda que os essênios fossem muito profundos e muito espirituais. O leque de Jesus é mais amplo. Então, ele coleta o melhor de cada tradição e coloca nova energia na transmissão de uma verdadeira sabedoria. E aí, a missão de Jesus, me parece, inclui uma aproximação com outras tradições. E nisso, a gente lembra do tempo que ele passa no Egito, que foi essencial para a visão que ele desenvolve da sabedoria. E no Egito, o que a gente encontra? A questão da magia. Nos gnósticos, a gente vai encontrar muito a linguagem, a imagem de Set, que tem o Set egípcio, o Deus. Depois, tem artigos que abravados que desenvolvem a semelhança que tem Isis e Horus com Maria e Jesus simbólico, Cristo simbólico. E os templos do Alto Egito, né? Que hoje a gente fala, quer dizer, hoje não, nas cartas se fala na comunidade de Luxor, na fraternidade de Luxor. E Luxor fica lá no Alto Egito, perto de onde foram encontrados os manuscritos gnósticos, 300 anos depois. Então, por ali, se desenvolveram, depois de Jesus, comunidades gnósticas, justamente perto dos templos egípcios. E também o hermetismo, o corpus hermético, a relação do divino, o macro e o microcosmos, que também é um assunto que vai ser muito próximo aos ensinamentos do gnosticismo. E também, por fim, a gente encontra a ressonância da filosofia grega. A gente sabe que ele usava a terminologia grega. Na Bíblia existem termos em grego que não são comuns ao uso da linguagem do Velho Testamento. Então, Jesus realmente traz uma grande inovação nesse girar da roda do cristianismo. E aí, o que acontece? Ele vai estruturar o ensinamento a partir desses elementos. É Blavatsky que fala muito isso. Os Mahatmas, eles não estão trazendo coisas novas, necessariamente. Mas eles estão trazendo uma nova forma de ensinar, uma nova forma de explicar. Porque a tradição de sabedoria, ou a filosofia oculta, a gupta, a vidya, ela é uma coisa só. E a partir desses giros, desses ciclos, eles vão renovando e reciclando. Porque à medida que o tempo passa, os ensinamentos vão se diluindo e se espalhando, e se misturando, e se degenerando. Então, sempre que surge um novo mestre, ele tem essa capacidade de reformar. É um grande reformador e um grande instrutor da humanidade. E aí, o Jesus vai fazer essa junção. Qual vai ser a junção que ele vai fazer? Primeiro, ele vai pegar a tradição dos profetas, que a gente encontra nos manuscritos do Mar Morto. Elias, Isaías, Ezequiel. Que tem toda uma angeologia, uma demonologia, as forças celestes, os níveis celestes. São coisas muito próprias da Kabbalah. A Kabbalah caudaica, que vem lá da Caldeia, a Pérsia, a Blavats, que fala muito dessa região, como uma região de originação de uma tradição espiritual. E a tradição dos Tanaim, que a gente vai encontrar um texto, por exemplo, como o Zoar. Quando a gente fala em Kabbalah caudaica, em Tanaim, e aí tem o Rabi Akiba, Simeon Ben-Ohai, o Zoar. São ensinamentos que vêm lá da Caldeia, lá da Pérsia. E lá na Pérsia, na Caldeia, havia o que? O Zoroastrismo. Em relação com essa tradição cosmogônica também. Eles vão falar de Arrora Mazda, de Arimã, o bem e o mal, a luz e a sombra. Igual os essênios, parecido com os essênios. E também essa questão do fogo, o fogo-logos, que habita no interior do homem, desperta o homem para a luz. O que Jesus teve acesso é muito mais profundo. e vem de uma junção com a tradição de Zoroastro. E nisso ele tem os votos nazarenos, que vêm desse fluxo, as práticas dos essênios, que como a gente viu, também se assemelham muito às práticas dos pitagóricos, e toda a questão que ele traz do Egito. Então, como vocês podem ver, Jesus é um mestre completo. Ele pega o que há de melhor na sua época, em toda a região que ele consegue abarcar, e ele é um verdadeiro mago. A palavra mago é a mesma palavra que dá raiz à palavra Mahatma. Esse M-A-H, Mah, é o Mahá e o Mago. Então, Jesus é um mago, um teorbo. Ele lida com os poderes ocultos da natureza, não no sentido de elementais, não no sentido de mediunismo, mas realmente os poderes divinos que ele tem em pleno domínio em si, e ele é capaz de transmitir isso através de uma sabedoria e de práticas, porque ele domina essas tradições. Então, Jesus, ele começa a surgir aqui pra gente como um hierofante dos mistérios. E aí, só reforçando, Elifas Levi também vai falar a mesma coisa, né? Que Jesus começou, a partir dessa fase da vida dele, a pregar a nova ciência, a da reconciliação das nações e da religião universal, com o que ele tinha sonhado em seu tempo no Egito. E por isso, ele não vai tentar botar vinho novo em odres velhos. E por isso, ele também vai ser tão polêmico. Ele não vai caber nos espaços que já existiam na época dele. Ele precisa criar um novo espaço pra que ele possa manifestar tudo o que ele tem. E aí, eu fiz uma brincadeira. Esse convite que vocês me fizeram de falar aqui tem me divertido muito, porque eu nunca li tanto a Bíblia quanto no último mês. Eu já tinha lido ela antes, mas olha, tá divertido realmente. Porque, apesar da gente ir nas fontes teosóficas, apócrifos, eu também vou tentando entender o que que oficialmente se fala pra vendo se bate também, né? Porque ainda que a Bíblia tenha sido muito adulterada, existem elementos ali verdadeiros. e aí eu trouxe pra gente uma última foto dos essênios, ali olhando pro Mar Morto pra gente se despedir. E agora a gente vai dar uma olhadinha no mapa. Porque ele tá aqui em Cunha, Jericó aqui em cima. E aí o que eu quero que vocês vão acostumando a olhar é essa região. Cunha, Jericó, Jerusalém. Ao lado de Jerusalém a gente tem Betânia, que aparece várias vezes no Novo Testamento, essa cidade. e também Betabara, que também é Betânia. Parece que tem duas Betânias. E aí eu não sei qual que é a que Jesus pode ter passado. Na Bíblia fica parecendo que aqui é perto de Jerusalém. Mas Jesus, ele sai de Cunha e ele vai, volta para seu local de nascimento, né? Nazaré aqui em cima, perto de Canaã, perto de Magdala, Maria de Madalena, Maria de Magdala. e ele vai para Betsaida, lá no Mar da Galiléia. Então, esse caminho aqui, ele começa a viajar. O que aparece em João? No Evangelho de João. É o trecho que está falando sobre João Batista, né? E aí perguntam a João Batista, né? Por que batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Tem essa polêmica toda. E João Batista responde, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim. Essas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão. que eu acabei de mostrar aqui em vermelhinho, onde João estava batizando. Daqui até Cunha são 15 quilômetros. São três horas de caminhada. Então, é só para vocês terem uma noção de distância. Por que eu trouxe essa passagem? Porque essa passagem vai ter ressonância com uma passagem que a gente encontra no texto gnóstico Pes de Sofia. João está dizendo que ele batiza com água. Na Bíblia, a gente vai encontrar passagens que Jesus batiza com óleo ou com fogo. O batismo com água e o batismo com fogo. E João Batista também fala esse é aquele que vem após mim e que é antes de mim. Em Pes de Sofia, Jesus aparece no corpo de luz, no pós-morte, e ele fala para os discípulos. Ele fala para a mãe dele, Maria. E ele que apareceu, a gente viu isso em reuniões atrás, ele apareceu na forma do anjo Gabriel, para não assustar ela. E foi ele que ela viu como o anjo Gabriel. Antes de ser concebido, ele está planejando a sua encarnação. Talvez os Mahatmas, os mestres, realmente façam isso. Porque encarnado é muito trabalho. Então, da mesma forma que o Buda se cerca de um núcleo de discípulos de altíssima qualidade, de um círculo de Arhats, Jesus também está ali escolhendo os discípulos possíveis que ele vai ter naquela encarnação. E ele fala em Pistofia que não só ele escolhe alguns dos discípulos e ele avisa a Maria na forma do anjo Gabriel, como ele também enviou o Batista para vir antes dele. Então, foi um plano que eles fizeram lá antes de encarnar e talvez João Batista soubesse disso. Por isso ele diz, ele que vem após mim, mas que é antes de mim. Porque antes de mim ele já tinha me mandado. e o que a gente vê na Bíblia? Os primeiros discípulos de Jesus, eles saem de dentro da comunidade. Ou da comunidade do Batista ou da comunidade dos essênios. Mas pensem comigo, se Jesus, de fato, se ele tiver passado anos ali entre os essênios e galgado os níveis ali dentro e se tornado alguém de renome ali dentro que chegou aos 30 anos e começou a ensinar, em algum momento ele se destaca a ponto de que quando ele sai alguns vão querer sair junto com ele. Da mesma forma na Bíblia quando ele encontra João Batista alguns dos discípulos do Batista se tornam os discípulos de Jesus. Então aqui no mapa eu reforcei também as duas Betâneas e Conran aqui no meio. Pra gente ver que tava tudo pertinho acontecendo ali. Então seguindo uma passagem do Novo Testamento no dia seguinte o João Batista estava ali outra vez e dois de seus discípulos e vendo passar Jesus imagina eles estavam ali e passou Jesus você tava passando tava viajando o que que tava acontecendo? Ninguém simplesmente passa ali ele estava ali né e vendo passar Jesus disse eis aqui o Cordeiro de Deus Batista reconhecendo nele alguém maior do que ele e os dois discípulos só o viram no dizer isso e seguiram Jesus e Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam disse-lhes que buscai e eles disseram Rabi que quer dizer mestre onde moras? então ele já estava nesse movimento de se afastar da comunidade ele lhes disse vinde e vede foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia e era já quase a hora décima esses eram André irmão de Simão Pedro um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe achamos o Messias que traduzido é o Cristo ungido e levou-o a Jesus no dia seguinte quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe segue-me e Filipe era de Betsaida cidade de André e de Pedro lá no mar da Galileia lá no norte então o que está sendo descrito aqui lembram que eu trouxe uma imagem com vários capos de livros da Amazon que comparam Jesus entre os essênios com o Rui Jesus tinham dois livros que me chamaram a atenção que era Tiago irmão de Jesus e os manuscritos de Curro nesse livro o que é colocado é que Tiago era um essênio irmão de Jesus porque lembram que José já tinha filhos quando Maria chega irmão de criação então Tiago era um essênio Tiago você está um discípulo de Jesus quando Jesus sai dos essênios e Tiago sai junto aqui a gente tem André e Pedro talvez talvez também estivessem ali entre o grupo de João Batista ou entre os essênios Pedro e André são do norte eles estão no sul com João Batista mas eles são do norte de Bethsaida e ali que também mora Felipe então ao sair da comunidade Jesus já tem quatro discípulos André Pedro Tiago e Felipe mas outro que a gente pode pensar que talvez fosse dos essênios e isso vai ser demonstrado no livro que meu pai está publicando é João esse João do Evangelho João Evangelista porque como eu trouxe nas passagens das últimas reuniões a linguagem de João contrastando sempre luz e trevas falsidade e verdade é a linguagem dos essênios então Jesus começa a sua missão enquanto Mahatma com pelo menos cinco discípulos e se a gente for ver na história desses grupos de sociedades secretas de fraternidades espirituais sempre começa pequeno mesmo os templários eram oito os rosacruzes eram seis as coisas começam assim com poucos então aquela coisa grandiosa que se torna a expansão do cristianismo enquanto religião clerical não tem nada a ver com o que estava acontecendo ali algumas reflexões que a gente pode fazer a partir disso que Jesus não pode ficar parado dentro da comunidade ele tem uma missão a cumprir e ele quer encontrar discípulos em outras cidades porque inclusive ele já tinha planejado com os discípulos os seus nascimentos o seu ensinamento ultrapassa o ensinamento de seus mestres na comunidade essênia de sua época o mestre da retidão já tinha morrido o sucessor já tinha morrido e Jesus estava ali com outros não sei quem era mas claramente Jesus ultrapassa eles ele cumpre o seu ciclo ali ele agrega coisas de outras tradições e isso também gera incômodo dentro dos essênios Blavats que fala isso que em um momento as ideias de Jesus começam a ser heréticas até para os essênios no sentido de ele se distingue demais ele traz coisas novas então Jesus se torna maior do que o líder do seu tempo e assim ele deve sair não quer dizer que eles fossem ruins mas é que para ele não dava mais ele precisa abandonar as suas vestes antigas para começar realmente o seu propósito de encarnação naquele momento Jesus ele é mais aberto que os essênios ele não quer viver isolado e a gente vai ver ao longo da personagem de Jesus que é retratada nos evangelhos que ele critica o excesso de regras rígidas então ainda que as regras que a gente viu tivessem um propósito dentro daquela comunidade talvez em algum momento elas tenham virado apenas regras formais e não regras espirituais e Jesus começa a contrastar com isso questionando um certo formalismo vazio essa rigidez que ficou ali nos essênios e ele também vai acolher mulheres como discípulos então aos poucos ele vai se distinguindo e por isso também se afastando a gente viu que os essênios incentivam a não fazer um mal ao outro ter bondade ter justiça ter uma caridade generosa perfeita tem todo esse exaltar das virtudes e esse espírito de verdade de retidão e de pureza mas o linguajar dos essênios pode ter levado a um tipo de repulsa ou aversão às pessoas porque quando os essênios falam odeia o espírito da iniquidade ou o amor e o ódio eles usam muito a palavra ódio ou repulsa o que a gente tem que odiar no ensinamento essênio é o erro em nós é o espírito da falsidade em nós é aquilo que nos incita a fazer o mal mas algumas pessoas encarnadas no mundo vão ser para os essênios representantes desse espírito da falsidade os sacerdotes do templo que se uniram aos reis da judéia que estavam buscando riquezas materiais e praticando sacrifícios de animais e talvez esse afastamento dos essênios tivesse ao longo do tempo gerado com essa linguagem essa coisa muito forte de odiar o inimigo e a mensagem de Jesus ele vai transformar isso com o dar a outra face então ainda que os essênios falassem pagar o mal com o bem a ênfase de Jesus foi mais forte para a direção do amor ainda que às vezes ele fosse muito igual no videozinho que eu mandei no grupo muito severo muito direto muito reto no que ele coloca muito firme mas eu vejo ele um pouco assim um mestre mais firme mas também muito cheio de amor então isso afasta ele um pouco dessa linguagem de odiar o inimigo se afastar do inimigo porque Jesus ele pega a mensagem de amor e fala não essa mensagem é para todos e por isso ele volta para a cidade tanto para encontrar os seus discípulos como para conseguir transmitir essa mensagem porque ele também vai ensinar em vários níveis e no nível público ele tem algo a transmitir de toda forma Jesus continua a enfatizar uma mensagem de afastar as iniquidades especialmente no que se refere às atitudes internas então ainda que ele fala dos bem-aventurados e dos benditos ele também vai falar dos malditos sois vós ele não se afastou totalmente dessa linguagem ele continua com malditos sois e hipócritas e toda aquela firmeza que ele tem mas a ênfase é sempre o amor e a questão dos essênios terem essa cultura de missionários curadores que viajavam e aí Jesus começa a sair é o que eu imagino então a gente encontra eu trouxe essa passagem de Lucas deixa claro que serás pescadores de homens a imagem do pescador que a gente criou na catequese tem o José carpinteiro tem a Maria recepção imaculada e tem os pescadores estão lá jogando a redinha no mar essa tradição dos pescadores é uma tradição também que vem lá da Pérsia lá da cabala caudaica que é a tradição de Oanes Oanes é o homem peixe ele é um originador de uma tradição espiritual Blavats que fala dele e o homem peixe ele está buscando almas e Jesus é um pescador de almas e ele vai ensinar os seus discípulos a serem pescadores de homens ah 7 a a a a a a a Obrigado.